Outro, né? Vamos falar do Rafael Cardoso? Porque após agredir idoso, agora o ator pode escolher uma ação penal, né? Gente, eu achei um absurdo, Su, não só essa questão do Ministério Público, né? Dessas opções, porque o ator Rafael Cardoso agrediu em fevereiro deste ano um senhor de 64 anos, o senhor João, gerente de um bar lá, no qual o Rafael estava também ali curtindo, tomando um e tudo mais, e aí teve um momento, né? Teve inclusive um vídeo que viralizou, nós trouxemos isso pra você teve um determinado momento que o ator Rafael Cardoso acabou se estressando ali com um garçom o gerente, o seu João, chegou pra tentar resolver a situação e o ator acabou brigando com o idoso inclusive, o idoso tentou se afastar, o Rafael foi ali atrás, empurrou o idoso, acabou agredindo também e também ameaçando o idoso e aí, todo esse processo se iniciou na Justiça, o Ministério Público deu duas opções pro Rafael Cardoso, né? de... para que ele pudesse se redimir, ou ele pagaria uma multa, ou então ele prestaria quatro meses de serviço comunitário no entanto, o idoso se estressou muito com a situação, o seu João Fernando, e aí, o seu João Fernando alegou também o seguinte que ele chegou ao estabelecimento, o ator Rafael Cardoso, e que estava procurando uma vaga achou, deu uma freada brusca, e uma pessoa alegou que foi vítima de violência, começou a agredi-lo verbalmente Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido, e o homem começou a falar é... bobagens pra ele, né? o advogado, no dia em que o ator prestou o primeiro depoimento, falou sobre isso, sobre a confusão que durou mais de uma hora para o portal Léo Dias, o senhor João Fernando falou sobre toda essa situação também, e revelou que o Rafael Cardoso nem sequer participou da reunião de conciliação com relação à conciliação dos dois o próprio Rafael Cardoso teria, inclusive, dado pra justiça, justamente pra não ser intimado pra não precisar participar da reunião de conciliação o endereço no qual ele não mora há mais de um ano inclusive, quando o oficial de justiça foi no endereço que o Rafael entregou pra justiça o próprio porteiro do condomínio, falou que há mais de um ano não viu o Rafael naquela localização então, o senhor João Fernando demonstrou várias situações do qual o Rafael cada vez mais vai se complicando não só a questão dele ter sido agredido e ameaçado pelo ator mas também do ator ter dado um endereço que, na verdade, ele nem morava mais só pra não participar da reunião de conciliação ainda muito indignado, o senhor João Fernando também falou sobre essa decisão do Ministério Público e achou um absurdo com relação a tudo isso dando opção pra ele, pro ator, ou pagar a multa ou então prestar 4 meses de serviço ele achou um absurdo o ator ainda poder escolher o que seria melhor pra ele fazer um idoso que, além de ter sido ameaçado, ainda foi agredido vale lembrar que o senhor João Fernando, no dia da agressão tinha acabado de fazer uma cirurgia de hérnia de disco e estava com 12 pontos na região abdominal que situação e que barbaridade, né? esses atores, alguns, né? claro, não todos, mas acho que alguns desses atores realmente não tem noção do que é limite, gente gente, é isso, né? realmente muito complicado e isso acabou sendo destaque em toda a mídia nacional essa confusão do Rafael Cardoso quando aconteceu e agora tá aí essa decisão da justiça onde o Rafael pode escolher pra que lado ele quer ser de que lado, de que forma que ele quer ser que ele vai ser penalizado, né? Brasil